Saiu o resultado da segunda etapa da UAB e depois da gente agonizar o dia inteiro esperando esse resultado, eu sei que tem gente aí que infelizmente não foi aprovado. Eu tô chorando. E quer saber se tem como fazer alguma coisa. Agora, depois do resultado, é possível você interpor um recurso da sua prova. Mas pra que você interponha o recurso, você precisa saber os cinco passos para dar validade ao seu recurso da segunda etapa. Se você fez a segunda etapa em Direito do Trabalho, esse vídeo é pra você e a gente vai conversar sobre tudo logo depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou a professora Isadora Thaíd e eu sou especializada em aprovação na UAB há 11 anos. E no vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre recurso da prova da segunda etapa da UAB. Mas antes de continuar a nossa conversa, eu queria te pedir pra você se inscrever no meu canal, ativar as notificações e se esse vídeo fizer sentido pra você, curte, comenta e compartilha. A participação de vocês é muito importante pro crescimento do meu canal. Beleza? Vamos lá, primeiro eu quero parabenizar todos aqueles que foram aprovados nessa segunda etapa do trigésimo terceiro isado. E pra você que infelizmente não foi aprovado, esse vídeo é direcionado a você porque hoje eu vou te contar os cinco passos que vão validar o seu recurso da segunda etapa da UAB. O negócio é o seguinte, pessoal, é importante que vocês entendam que, primeiro, não é toda prova que admite recurso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas vendas de sonhos que costumam acontecer nessa época. Porque muitas pessoas, infelizmente, pegam desse momento de fragilidade, de frustração, pra conseguir arrancar mais um dinheiro de vocês. Eu quero que vocês entendam que o recurso da segunda etapa da UAB não é para todo mundo que foi reprovado. O simples fato de você ter sido reprovado não te dá a validade de interpor um recurso. E por que isso acontece? O recurso da segunda etapa da UAB, ele é bem restrito. Isso é admitido de erro material. Isa, o que que quer dizer isso? Boa pergunta. Quer dizer que você pode recorrer, caso você tenha colocado alguma resposta correta, de acordo com o quesito da FGV, e por algum erro, a FGV não te pontuou. E eu quero te dizer que esse erro acontece demais. Muitas provas, milhares de alunos são prejudicados por erro de correção. Então, eu preciso que você pegue o gabarito, o quesito definitivo de resposta da FGV, que saiu hoje no dia 12 de janeiro, e verifique se tem alguma resposta que você colocou igual ao quesito definitivo e que não foi pontuado. Se você tiver teses e respostas das questões abertas que se enquadrem aí dentro desse requisito que eu estou falando, você deve sim recorrer da sua prova da segunda etapa, tá ok? É importante que vocês entendam que a OAB, ela não permite que você recorra, no sentido de dizer, olha, a FGV entendeu essa resposta como correta, mas a minha, apesar de ser diferente, também é correta. Esse tipo de recurso não vai ter provimento e você vai acabar se frustrando, esperando aí esse tempo todo para o resultado do recurso, tá bom? Segundo passo que você tem que verificar para que seu recurso seja validado. Como eu falei com vocês, a OAB só aceita recurso de erro material. Então, a gente não pode querer mudar a resposta da FGV e querer dizer que a nossa resposta está correta, porém, em desacordo com o quesito de correção. Mas vocês devem ficar atentos, porque muitas das vezes, os examinadores, eles deixam passar respostas que colocam respostas sinônimas. Se você colocou uma resposta que é sinônimo do que foi colocado no quesito de resposta da FGV, você tem direito, sim, de recorrer dessa tese, caso não tenha sido dada a pontuação para você, ok? Terceiro ponto para que seu recurso seja validado e, claro, provido ao final. Quando você for fazer o seu recurso, você deve proceder de forma clara e objetiva, sem ficar com muito embrumeixo ou enchendo muita linguiça, colocando muitas informações que acabam desvirtuando a correção do examinador, tá ok? Nós temos que pensar que o examinador tem milhares de provas para corrigir e, claro, milhares de recursos para analisar. Se você ficar enchendo linguiça com o que, às vezes, não é pertinente ao seu recurso, pode ser que você tenha uma resposta copia e cola. E isso acontece demais em respostas de recursos da FGV. Eles vão e dão uma resposta igual para milhares de candidatos. Para que você saia dessa cilada e tenha realmente o seu recurso analisado, faça o recurso de forma clara e objetiva. Demonstre qual foi o quesito que não foi corrigido e mostre em quais linhas você mesmo colocou essa resposta, ok? Quatro passos que você não deve esquecer para ter um recurso provido. Você não deve identificar a sua prova no recurso. Então, lá nos caracteres, no seu recurso que você vai fazer direto lá no site da FGV, você não deve se identificar, não deve colocar seu nome, não deve colocar nenhuma informação que possa demonstrar que aquele recurso é seu. Faça o recurso de forma genérica, coloque o candidato, escreveu nas linhas tal e tal, não identifique, não coloque o seu nome, nem coloque caracteres especiais no seu recurso. Estamos combinados? Quinto passo para a validação do seu recurso e que é de extrema importância, o prazo para a interposição do recurso. Nós temos de meio-dia do dia 13 de janeiro até meio-dia do dia 15 de janeiro para a interposição do recurso. Não perca esse prazo, senão você não vai conseguir interpor o recurso. Eu sei que vocês gostam de tudo bem mastigadinho e queriam que praticamente eu fizesse o recurso de todos vocês, não é mesmo? Então, se você quiser saber o passo a passo para fazer o seu recurso e tirar todas as dúvidas que você tem em relação ao recurso da prova da segunda etapa, hoje, dia 12 de janeiro, às 20 horas, aqui mesmo nesse canal eu vou dar uma aula ao vivo e gratuita, dando passo a passo para você interpor o seu recurso e tirando todas as suas dúvidas. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar essa aula que é ao vivo e é gratuita. Estou te esperando hoje às 20 horas. Quero te pedir também para você me seguir no Instagram, arroba IsadoraUnderclineAtaite. Por lá, a gente só conversa sobre o OAB. E caso você tenha interesse que eu faça a análise gratuita do seu recurso e se ainda houver vagas quando você estiver assistindo aqui esse vídeo, pode me chamar lá no Instagram que eu explico tudo para você. Estou te esperando hoje às 20 horas. É ao vivo, é gratuito, não perde e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.